Sexta-feira, 6 de janeiro. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Em Duque de Caxias, Matagal está cercando um CIEP estadual. E olha só, durante as aulas, crianças circulam por aqui, crianças pequenas. Olha isso aqui. Mais um bueiro sem tampa e chegando aqui, acaba a condição da gente andar. Nossa equipe encontrou mais problemas em Caxias. Os moradores de Saracuruna estão vivendo na lama. Isso é um absurdo, cara. Olha como é que a rua está. Enche tudo aqui, a água vai batendo aqui. E já teve épocas de não poder nem entrar, né? Porque a água toma conta. Você vai ver também a sua denúncia no programa. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro. E como sempre, mais uma vez, sobre a proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos começar o nosso programa dando os parabéns pra toda a população de Angra dos Reis. Hoje é aniversário da cidade de Angra, 521 anos. Você vai ver agora a homenagem do Fala Baixada. Belíssima cidade de Angra dos Reis. Parabéns. Angra dos Reis, gente, fica na região Costa Verde do nosso estado do Rio, né? Pelo último censo, ela tem 169.511 habitantes. Eu vinha falando aqui todo o tempo que seguramente a população vai aumentar em razão do novo censo, que está quase terminando. Mas não é isso que está acontecendo, não. Na prévia do censo, diversas cidades brasileiras, diversos estados do Brasil, ao invés de aumentar a população, vem diminuindo. É fato. Então nem vou falar que pelo último censo, depois de fechado, a população de Angra vai aumentar. O que eu falava seguramente vai aumentar, porque vão deixar terminar o censo, né? Atualmente a cidade é administrada pelo prefeito Fernando Jordão. Conheço muito bem, já foi prefeito da cidade, foi deputado federal. É um dedicado prefeito, um bom administrador. O prefeito da cidade de Angra dos Reis, Fernando Jordão. Parabéns, né, Fernando Jordão, pelo aniversário da cidade que você administra, que é a nossa Angra dos Reis. A cidade de Angra tem como vizinhos os municípios de Parati, Rio Claro e Mangaratiba. Quem nasce em Angra dos Reis é angrense. Parabéns a todos vocês. Não só os que nasceram em Angra dos Reis, mas os que foram para Angra e abraçaram a cidade como se a cidade, como se tivesse nascido lá, né, gente? É isso aí. Vamos começar o nosso programa, propriamente dito, mostrando o abandono de mais um CIEP da rede estadual de ensino. Uma vergonha para o estado do Rio. Fica na Vila Maria Helena, em Duque de Caxias. Está tudo abandonado, os moradores, pais, pais de alunos, alunos, funcionários. Muita gente revoltada com o abandono de um importante equipamento educacional, né? A reportagem é do Gustavo Valente. Essa aqui é a rua Eustáquio de Azevedo. E olha, Mauro, por incrível que pareça, esse matagal que você está vendo aqui é o CIEP 370, tá? Um CIEP estadual aqui, né? Um colégio estadual. Olha só, de cara, aqui a gente já encontra um banner, né? Uma faixa muito bonita até, bem cuidada, tá? A gente percebe que é recente. CIEP 370, Escola Bilingue. Tá? Legal. Isso é muito bacana, realmente, Mauro. E eles são especializados aqui no ensino do espanhol, tá? Tem uma parceria com o México para o ensino do espanhol. Bem legal. Um serviço muito útil para a população, para os jovens, aqui do bairro Vila Maria Helena, em Duque de Caxias. Porém, eu acho, Mauro, que a Secretaria de Estado de Educação não vem falando a mesma língua da população aqui do bairro, aqui do município. Porque o que a gente vai encontrar aqui nesse CIEP, eu já vou te adiantar, é muito ruim, Mauro. Muito ruim, realmente. O CIEP tá aberto. Ninguém veio receber a nossa equipe aqui. Eu vou entrar. Olha, tô entrando aqui no CIEP. Estamos em momentos de férias. Agora as crianças não estão estudando. Mas em breve voltarão. E o CIEP, da maneira que está, está muito ruim. Funcionários aqui do CIEP vieram nos fazer denúncias. Não podem falar, no caso, pedem para não mostrar a imagem deles. E eles também não podem falar com medo de representar aí da Secretaria de Estado de Educação. Vieram nos falar que, inclusive, os cabos de energia desse CIEP foram furtados. O CIEP está sem água, sem luz e sem nenhum tipo de manutenção. Já foi reclamado para a Secretaria de Estado de Educação. E até agora, ninguém fez nada. E a gente vai andando para mostrar a situação. Ali está fechado. A gente não tem acesso à parte da sala. Mas olha, qualquer pessoa que entrar aqui, qualquer criança, o portão está aberto, tem acesso, por exemplo, a esse buraco aqui. Tudo arrebentado, os fios todos arrebentados. Vou começar com o Nathanael, que mora nas redondezas aqui do CIEP 370 e tem um filho que estuda aqui nesse CIEP. Nathanael, que situação que se encontra esse CIEP aqui do lado de fora, não? Cara, a situação do CIEP é a seguinte. O CIEP em si, lá dentro, a parte burocrática lá dentro, foi feito muita coisa. Fui lá, quando ele começou, o diretor, a nova diretoria, né? Começou. Verdadeira vergonha. Porque a outra diretoria que tinha aí, era uma pouca vergonha. Não fazia nada. Esse novo diretor, ele fez muita coisa. Reformou, trocou cadeira, botou ar-condicionado, botou o gradeado, você viu lá o gradeado. Tocou tudo que tinha direito. Mas só que, a parte de fora é muito grande. Se vocês observarem o tamanho disso aí, tem que fazer alguma coisa. Vamos ver agora, nesse ano, o que vai acontecer. As aulas vão começar atrasado. Hoje, meu filho estava perguntando, pai, e as aulas? Não tem noção de quando vai ser. Não tem como dizer quando vai ser, né? Porque não tem um fio. Eles já terminaram as aulas agora no final do ano, três semanas antes, sem energia. Depois que roubaram os fios, vieram roubar o quê? Cadeira, prato, copo, comida, ventilador e mais alguma coisa. Um CIEP, como esse aqui, numa área carente de áreas de lazer, como é aqui a Vila Maria Helena, podia estar servindo de interação para essas crianças. Podia ter algum tipo de interação esportiva durante as férias, algum curso extracurricular. Porém, o que a gente encontra aqui é só abandono, mato e risco para as crianças, porque o portão está aberto. Qualquer um pode acessar aqui esse CIEP e, olha só, imagina a criança que veio aqui, viu aberto, vamos jogar bola. Olha o que a criança tem que passar para chegar. Olha só, aqui eu nem me atrevo a descer, porque eu não sei o que eu vou encontrar aqui. O cenário é o pior possível. Vou chegar na quadra aqui agora. Para chegar nessa quadra, Uma criança aí já correu, um jovem, uma adolescente, já correu todo tipo de risco, tá? Aqui é uma quadra poliesportiva, porém, está também abandonada, cheia de infiltração, as pilastras com infiltração. Olha aqui, uma criança, um jovem, pode botar a mão aqui e se cortar. Um demonstrativo que a infiltração está tomando conta dessa área aqui da quadra, são essas árvores que já nascem ali na estrutura. Está vendo? Isso aí já indica que tem água infiltrada e as árvores vão nascendo aí nessa parte de cobertura aí dessa quadra. Nesse caso aqui, se eu entrar aqui, mostra aqui, Johnny, aí. Fica impossível de passar para o outro lado, porque o mato já está maior do que eu. O senhor botaria um filho seu para estudar aqui? De jeito nenhum. O bem-vindo, ele está todo mundo ao lado aí, ó. Chegada da noite, é uma porção de gente fumando maconha aí dentro aí. Alô? É da Secretaria de Estado de Educação? Eu queria fazer uma denúncia de um crime que está acontecendo aqui na Vila Maria Helena. O CIEP 370 está completamente abandonado. Brincadeiras à parte, Mauro, é óbvio que esse orelhão não está funcionando. Assim como nada aqui nesse CIEP está. Eu vou saindo daqui para continuar mostrando o abandono que a gente encontra aqui. Olha aqui, ó. Leitura para todos. Sala de leitura. Carlos Dumont de Andrade. Está vendo? Um grande nome aí da nossa literatura. Porém, aqui, o que a gente encontra no entorno da biblioteca é muito ruim. Olha só a quantidade de mato que a gente encontra aqui. E olha só. Durante as aulas, crianças circulam por aqui. Crianças pequenas. Olha isso aqui. Mais um bueiro sem tampa. Está vendo? Obviamente, a tampa foi roubada. Mas não tem ninguém para tomar conta aqui do local. Olha só. A tampa foi roubada. E chegando aqui, acaba a condição de a gente andar. Novamente, o mato tomou conta de tudo. E o abandono é muito grande. O CIEP, Brizolão 370, se chama Silvio Guineco de Carvalho. Difícil até de ver o nome. Eu consegui ver agora ali, olha. No meio do mato, vamos terminar a matéria com essa imagem. Eu volto com você no estúdio, Mauro. Que vergonha, né, gente? Isso é vergonha para qualquer um. Principalmente para um secretário de Estado. Secretário de Estado da Educação. O governador Cláudio Castro, nós temos inclusive isso aí gravado, né? Procura isso, Gustavo. Agora não vai dar tempo não, mas procura. O governador fazendo uma defesa da gestão desse homem, desse intelectual, desse homem espetacular, desse grande entendedor da educação. Só que não, né, gente? Só que não. Só que não. Olha ele aí. A foto ficou bonita. O apelido dele é Alexandre Rosquinha. Olha ele aqui. Secretário de Estado da Educação. O governador deve ter perguntado ao deputado Altineu Cortes, que é do PL, né? Que coube ao deputado Altineu indicar o secretário da Educação. Aí, na minha cabeça, não, o governador não falou nem ouvi isso. Eu estou imaginando que o governador perguntou ao deputado Altineu. Altineu deu o nome para ele e falou assim, mas tu acha que vale? Ele falou, vale, vale. Aí ele falou, eu estou vendo aqui, vale, sim, vale. Alexandre, vale. Não vale nada, governador. Não vale nada, muito pouco. Vale para os interesses corporativos e, quem sabe, subliminares. Já que da Secretaria de Estado da Educação saíram volumosos recursos para alimentar aquele escândalo do Ceperge. Foi esse aqui, ó. Em acertada providência, o governador, depois que viu tantos escândalos aflorando lá na gestão desse Alexandre Vale, resolveu, meteu o pé na bunda dele e nomeou a dona, cadê a professora? A professora aqui, a professora Patrícia Reis, que é atual secretária de Estado de Educação. Agora vem aqui que eu vou dizer uma coisa para vocês. Não trocou por gente que não conhece do assunto, não. Essa professora, de fato, entende do que está fazendo lá. Só que era da mesma gestão do ex-secretário Alexandre Vale, o Alexandre Rosquinha. Aí, várias pulgas atrás da minha orelha. Falou, meu Deus do céu, ela trabalhou com o Alexandre Vale. Ela tinha uma função relevante lá. Foi superintendente de gestão de pessoas. Hoje, exatamente hoje, a sede da Secretaria de Estado de Educação aqui no Santo Cristo se encontra interditada pela defesa civil do Estado e pelo corpo, graças a um laudo, do corpo de bombeiros. Porque pode cair, porque está toda ferrada por dentro. As imagens não são nossas, mas eu acompanhei no RJTV1. As imagens no interior da Secretaria de Educação é para envergonhar qualquer governo. Nós temos uma expectativa positiva grande na gestão da professora Patrícia Reis, mas que ela já foi da gestão anterior. Não pode dar continuidade o que esse grande destruidor da educação do Estado fez com os prédios, com as nossas crianças. Gente com flagrante desvio de conduta na gestão dos negócios públicos. Governador, o senhor sabe muito bem que a nossa Baixada não merece passar por isso. Não merece passar por gente despreparada e incompetente. Eu tenho fé que o seu governo, o seu segundo mandato, o primeiro foi um pedaço, agora esse inteiro, o mandato inteiro, será de uma gestão eficiente. O que foi? Muita gente duvida. A dúvida é inerente do ser humano. Ele pode ter dúvida. Eu é que acredito nos bons propósitos do governador Cláudio Castro. Por isso que estou cobrando aqui. Dá uma olhada lá, dá uma olhada. Eu duvido que o governador colocaria um parente seu para estudar ali. Ou que a secretária Patrícia Reis colocaria também. Nem o Alexandre Rosquinha, durante o tempo que esteve lá, hein? Só blá, 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 contador de histórias. De Monteiro Lobato, só vale um escritor. Para contar histórias, pelo menos para mim, não dá. E eu, nós aqui do Fala Abaixada, já vimos anunciando. Isso aí é despreparado. Isso aí é conversa fiada. Isso é língua com batata. Isso é enrolador. Isso não vai fazer gestão competente nenhuma. Aí, se fosse bom, o governador não tinha metido o pé na bunda dele, né? Aliás, tardiamente, né, governador? Tardiamente. Dá licença aqui, professora Patrícia. Dá licença aqui, Alexandre Rosquinha. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. Está aqui na mão o Fernando, é de Nova Iguaçu. Alô, Fernando! Tudo bem, Fernando? Olá, Mauro, moro em Cabo Sul. Seu programa é um sucesso. Obrigado, Fernando. Uma ferramenta eficiente para o nosso povo que tanto precisa. Está em mim aqui ou está só no Fernando? Dá uma oportunidade de eu aparecer aqui no Fala Abaixada? Obrigado, Gustavo. Manda uma equipe aqui no centro de Cabo Sul, que vocês vão ver a desordem urbana. As calçadas viraram estacionamento e extensão das lojas. Moral da história, as pessoas têm que passar pela pista, dividindo o espaço com os carros, principalmente aos sábados e aos domingos também. Abraço do Fernando de Cabo Sul. Fernando, estou muito honrado, muito orgulhoso com a sua presença aqui. Assume aqui o nosso Fala Abaixada, porque você manda aqui. E o povo de Cabo Sul é a nossa gente boa de Nova Iguaçu também. Do lado de cá, o Daniel de Japeri. Alô, Japeri! Alô, Daniel! Aqui. Aí está mandando. O Daniel... Já cumprimentei o Daniel. Mas esse aqui não é o Daniel. É o neto dele. Esse aqui é o Lucas. O Daniel mandou. O Lucas que fez aniversário no dia 1º de janeiro. Cadê os parabéns do Lucas? Isso aí! Aí, Lucas, parabéns, hein? Muitos anos de vida, saúde para você e para o teu avô também, né? Grande Daniel. Tá bom, tá bom, tá bacana. Manda um parabéns para ele. Já mandei. Obrigado. Também. Daniel de Engenheiro Pedreira. Daniel, não vou pedir a você para assumir o nosso Fala Abaixada. Vou pedir exatamente ao seu neto, Lucas. Assuma aqui, Lucas. Em nome do teu avô, Daniel, assume aqui você também o nosso Fala Abaixada. Esse é o Daniel, aniversário antes do mês, né? Foi no dia 1º, mas está valendo. Daniel não, Lucas. Esse é o Lucas. Daniel é o avô dele. Não confunde. velho é fogo, né? Velho confunde as coisas. Eu estou velho, eu estou velho. E do lado de cá, valeu, Lucas. E do lado de cá, o nosso querido Fernando, da cidade de Nova Iguaçu, especialmente de Cabo Sul. Aí, todos vocês, se você quiser acompanhar o nosso Fala Abaixada, hein? Hein, Guilherme? Aviso o Guilherme aí, que ele não só fica no YouTube, no Spotify. Guilherme, acompanha. Jornalista Guilherme, acompanha o nosso Fala Abaixada pelo YouTube, se não der para você assistir todo dia de casa, né? Aí é só você acessar. Fala Abaixada Oficial. Você vai poder assistir qualquer Fala Abaixada. Só escolher, inclusive o de hoje, depois que o programa sair do ar, claro. Quero pedir licença por mais alguns minutos para o nosso intervalo, prometendo voltar bem rapidinho. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3-9-5-2-3-3-3-3. Falei muito rápido? Vamos lá. 3-9-5-2-3-3-3-3. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia, viu gente? Muito obrigado. Olha só, na última segunda-feira, segunda-feira agora, nessa semana, nós mostramos uma reportagem na rua Alfredo Soares, no centro da cidade de Nova Iguaçu. Olha aí, um poste, mais um poste da Light, todo ferrado, praticamente todo ferrado. Esse aqui, aqui, do lado do curso Brasas, ali, ali, todo ferrado. Aí, o que que tem lá na ponta do... Vai subindo, vai subindo, vai subindo, mais, 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 mais. Ali, três, um nem dois, três transformadores de voltagem. Há anos aquilo ali, ferrado, todo ruim, todo arrebentado. Pô, vão reclamando, a Light nem tchum. O que que aconteceu? A Light, já no dia seguinte, tô falando que a atual administração da Light, lá do Otávio Lopes, tá funcionando bacana, assessoria de imprensa também, né, andando bem. A assessoria de imprensa da Light mandou a seguinte resposta pra gente. A Light informa, olha isso, gente, que o serviço de substituição do poste, que foi ao ar na matéria do dia 2 do 1, na Rua Coronel Alfredo Soares, no centro de Nova Iguaçu, está programado para o dia 22 de janeiro, domingo, no dia 22, em função do fluxo de veículos na localidade, e aviso de desligamento programado aos clientes no trecho atendido pelos transformadores. Então, a Light já tá começando a avisar os clientes que no dia 22, no domingo 22, não é esse domingo, no domingo 22, a região vai ficar por um período desligado para a manutenção e substituição desse equipamento que tá nesse poste todo ferrado, né, gente? Eu quero agradecer, quero agradecer, como agradeço todas as pessoas que ajudam, que colaboram, que atendem, não é atender aqui a mim, nem ao Fala Baixada, atender a nossa gente, atender a população. E toda vez que eu agradeço a Light, eu faço questão de agradecer ao presidente da Light, Otávio Lopes, eu não conheço, já falei várias vezes, não conheço o presidente pessoalmente, mas ele tem sido um presidente super bacana com a nossa gente, sobretudo aqui com a Baixada Fluminense. Então, presidente, muito obrigado por mais essa providência, que já vai acontecer bem rapidamente, a resposta já aconteceu no dia seguinte, já foi no dia 2, no dia 3, logo pela manhã, a gente já tinha recebido essa mensagem da Light, que eu tô transcrevendo agora. Temos um zap aqui, olha só, saneamento precário nas ruas Gardênia Azul, na cidade do Rio de Janeiro, nas ruas da Gardênia Azul, da Gardênia Azul, no bairro Gardênia Azul, olha isso. Quem mandou, final de zap 7535, quem mandou foi o Juarez, fala Juarez. Boa noite, chegando agora do trabalho, né, olha só, aí ó, tudo alagado, não desce água, ó. Daqui a pouco as águas entram pra dentro da casa das pessoas, aqui ó, ó, tudo alagado, aí ó, tudo alagado, tá vendo? Isso aqui é esgoto, o esgoto, as bombas, as caixinhas enchem e o esgoto sai pra fora. Isso aqui ó, é esgoto, aí ó, quando chove que o morador passa, aí ó, tá vendo aí, ó? Esgoto, o céu aberto, aí ó, junto com a água de bebê. Olha só que doideira, tá vendo aí? Saúde do pessoal pra onde vai? E aí, o que é que vocês me falam? Falou bem, Juarez, né? Muito bem. Olha aí que doideira. É negócio de maluco, né? Você votar num prefeito, no Eduardo Paes, foi super bem votado na nossa Zona Oeste. O pessoal do Gardene Azul votou maciçamente no atual prefeito, o Eduardo Paes. Vou falar, vou mostrar qual é o movimento que o Eduardo fez em benefício do povo do Gardene Azul desde depois, logo o seguinte às eleições. Logo o seguinte às eleições. Já tem dois anos, hein? Fez isso pro povo, ó. Aí, não é triste, não? Triste e revoltante também. O povão lá da Gardene Azul tá pau da vida com o Eduardo Paes, que podia colocar lá um administrador competente, um cara que resolvesse, começasse na solução dos problemas, né? Começar solucionando, reunindo os moradores. Já conhece. Não tem nem fazer negócio de porcaria de reunião, porra nenhuma. Não tem nada de fazer reunião. Chega. Já conhece. Quem é da administração lá conhece, o prefeito conhece. Todo mundo conhece. Ah, ó. Não faz porque não quer, né? Vamos a fotos dos nossos telespectadores torcendo aqui. Eduardo Paes, dá uma olhada lá, né? Ou manda alguém, pelo menos, pra começar as melhorias no Gardene Azul. A hora de prometer, chega primeiro. Depois só pensa na eleição, eleição, eleição. Fotos dos nossos telespectadores. O Marlon, de Duque de Caxias. Alô, Marlon. Alô, Caxias. Moro no Parque Vitória. Valeu, Marlon. Tô muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui. Quero te fazer um convite pra assumir aqui o nosso Fala Baixada. Assume aqui. Porque, Marlon, você e o povo do Parque Vitória, em Duque de Caxias, mandam aqui no Fala Baixada. Valeu, Marlon. Do lado de cá, o pastor Eduardo Terra, de Belfor Rocha. Alô, pastor. Grande pastor Eduardo Terra. Tô muito orgulhoso e honrado em receber o senhor aqui no nosso Fala Baixada. Pai do senhor, pastor. Pai do senhor. Quero pedir também ao senhor que assuma aqui o nosso Fala Baixada. E quero também pedir uma oração, né? Ore por nós, pastor. Vou te falar, hein? Só Jesus na causa, hein, pastor. Pastor Eduardo Terra, prestigiando o nosso Fala Baixada. Ele e a nossa gente boa, de Belfor Rocha, aqui com a gente. Do lado de cá, o Marlon, de Duque de Caxias, do Parque Vitória. E aí, todos vocês, peço sua licença pra mais um intervalo. A gente volta bem rapidinho, tá bom? Se liga no recado que a leve saúde tem pra você, que já passou dos 45 anos, e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Rocha ou Mesquita. Chegou leve on Baixada. Um produto pra quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico pra chamar de seu. Tudo isso com um preço leve pro seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Quem mora em Saracuruna, especialmente na Vila Uruçaí. Olha, gente. Tá sofrendo demais. A prefeitura passa por lá. E passa deputado, e passa prefeito, e passa vice-prefeito. E passa secretário. Tudo daqueles carrão com vidro preto. Muitos deles blindados. Não tão nem aí pra população. O povo tá só se ferrando. Ligado pra cá. Quem esteve lá? Hum. Adivinha? Ele mesmo. É toda cor de camisa, não? Tem a mesma camisa, né? Se você tem uma camisa, mesmo usada, mas que estiver em bom estado, gente, faz uma doação pro nosso repórter. Ele só tem... Ou tem aquela preta... Não, a preta é o... Preto é o lobão. Ele tem uma camisa verde. Tem a jeans. E tem uma branca. Ele só tem três camisas. Não dá tempo de lavar. Às vezes ele bota a mesma camisa. Ajuda ele, coitado. A situação é muito difícil. Mas mostrou pra gente, mesmo assim. Gustavo Valente tá na tela. Mauro, cheguei aqui no Beco Bahia. Ô, Rua Bahia. Na Vila Urussaí. Saracuruna, Duque de Caxias. E olha, tá complicado de andar. Fica um pouco menos complicado, porque veio até alguém aqui e jogou granito. Várias pedras de granito aqui, tá vendo? Pedaços de pedra de granito. Pra gente conseguir andar melhor. Pra população conseguir andar melhor, se deslocar com o carro. Porque aqui a situação realmente tá muito ruim. É muita lama. A gente tá num dia de chuva. Olha só aqui, ó. O benfeitor da rua. Personalize mármores e granitos. Tá vendo? Um amigo tem um comércio de granito aqui na rua. E vai jogando granito por toda a rua. Mostra ali, tá vendo? E é o que salva ainda a população desse pequeno pedaço de rua aqui. Que é a Rua Bahia. De uma situação pior. Vou chamar aqui o amigo. Você pode vir até aqui, meu irmão? Por favor. Olha aí, tá vendo? Um rapaz que tá trabalhando aqui nessa empresa. Qual é o teu nome? Guilherme. Guilherme, são vocês que jogam essas pedras aqui pra melhorar a vida dos moradores? Sim, sim. Isso é um absurdo, cara. Olha como é que a rua está. Isso é um absurdo. Alaga tudo. Fica tudo alagado. Enche tudo aqui. A água vai batendo aqui, ó. Enche tudo. Você mora aqui ou o seu trabalho aqui nessa? Eu só trabalho aqui. Mas tem dia que dá nem pra sair do trabalho. Porque fica tudo alagado. A gente que tem que botar os granitos aqui, ó. Pra poder amenizar aí, ó. Se não for o morador aqui, o Guilherme, que trabalha aqui nessa empresa de granito, a rua ia ficar pior do que ela já está. Ela tá muito ruim, tá? Tá muito ruim. Mas o que melhora ainda, o que salva os moradores, são essas pedras aqui que vão fazendo um caminho aqui de granito, tá? Pra que os moradores possam passar. Eu falo pro meu cinegrafista tomar cuidado aí, porque é, mesmo com as pedras, também falso. Pode ser que você venha a cair. É uma rua residencial, tem algumas empresas, né, aqui no local. Vamos buscar falar com mais algumas pessoas. Logo aqui, no início da rua, tem uma outra empresa, uma outra loja, que é uma loja de conserto de roupas. Eu posso falar com a senhora, segundinho? Tem aqui uma moradora. A senhora mora e trabalha aqui? Não, só trabalho aqui. Qual é o nome da senhora? Elisângela. Dona Elisângela, como é que é trabalhar aqui nesse local, com esse lamaçal todo aqui? Como é que é pra chegar aqui em dia de chuva, pra sair? É muito difícil, muito. E já teve épocas de não poder nem entrar, né? Porque a água toma conta. Isso aqui, há uns seis anos, era pra asfaltar, fizeram só um manilhamento aqui, que ninguém vê. E ficou assim. Agora que a água tá aqui, né, disse que vai vir água aqui. E cadê? Só tem, sei lá, que vocês estão vendo aí, nada de água. A gente tá sofrendo aqui, muita lama, acho. Ah, foi prometido água potável aqui pra vocês? É, aqui é a água do Rio, botou aí umas mangueiras aí. A água do Rio já chegou, começou a botar hidrômetro, mas a água ainda não chegou. Não, tem. Eu acho que, não sei, deve chegar daqui uns 15 anos. 15 anos? É, o pessoal tá tudo ansioso, mas isso aqui, eu acho que, essa rua aí tem 25 anos que não tem água. E a conta d'água? Dizem que estão chegando, pra mim não chegou ainda não. Acho que era de chegar a conta d'água primeiro e antes da água, né? É, isso que eu tô pra vendo. É difícil, viu, meu amigo? Vou pedir pro meu cinegrafista mostrar a situação da Rua Bahia, situação horrível, muito ruim. E com essas imagens, Mauro, eu volto com você no estúdio. Tá muito largado, né, gente? Tá muito largado, muito largado. O atual prefeito lá de Duque de Caxias é o Wilson Miguel. Aí botaram o apelido dele de Wilson Reis, só pra ficar como da família Reis, já que ele é tio do prefeito. Mas eu não tenho comprovação que ele tem Reis no sobrenome. Mas isso não importa. É se é o Wilson, se é Miguel, se é Manel, se é Pedro, se é Joaquim, ou se é Reis, ou se é Príncipe. Não importa isso, importa que ali tá precisando da atuação da prefeitura. Ou nós estamos falando alguma mentira aqui? Duvido qualquer um que tenha cargo na prefeitura, especialmente nesse caso de Duque de Caxias, a partir do prefeito vir aqui dizer que isso que nós estamos mostrando é mentira, é ruim de vir, hein? Agora, com certeza, aí eu tenho não só convicção, mas absoluta certeza, que ali, nesta rua e no bairro todo de Salacuruna, em toda Duque de Caxias, o carnê do maldito, do desgraçado, do endemoniado IPTU já chegou. Ah, isso já chegou. Igual a conta d'água, da Águas do Rio, que é outra que também vou te falar, já chegaram a conta de fevereiro. É triste demais, vamos ver se melhora. Estamos aqui na torcida pra melhorar. A torcida, aqui, a nossa torcida é sempre pra melhorar. Nós não estamos aqui do quanto pior, melhor, não. É quanto melhor, melhor. Mas é aí que os caras não resolvem. Vamos continuar mostrando. Fotos dos nossos telespectadores, está com a gente aqui o Dimas. Dimas, alô, Dimas, o melhor telejornal do Rio, assistindo aqui em Guadalupe. Olha o sorrisão do Dimas, valeu, Dimas. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia aqui, viu, Dimas? Queria te convidar pra você assumir aqui o nosso Fala Baixada, porque você manda aqui e a nossa gente boa de Guadalupe também. Do lado de cá, Felipe, Anne, Israel, Demiriti. Olha que maravilha, Felipe, Anne, Israel, os primos no Fala Baixada. Somos de Vilar dos Teles. Estou muito orgulhoso de receber vocês três aqui. Um sucesso, um trio de sucesso. Trilegal mostrar a vocês. Queria que vocês assumissem aqui. Felipe, vem pra cá. Anne e o Israel também. Vocês três mandam aqui no Fala Baixada. Pode assumir aqui o nosso programa. Valeu, Felipe, valeu, Anne. E valeu, Israel também. E o Dimas, né? De Guadalupe. Valeu muito também a presença de todos vocês. Muitíssimo obrigado. Mas a gente ainda tem o Fala Baixada hoje. Eu volto rapidinho. Se liga no recado que a Leve Saúde tem pra você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Miriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada. Um produto pra quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico pra chamar de seu. Tudo isso com um preço leve pro seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde. 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Olha só que tem aniversário agora. O Marcelo de Belfor Roxo mandou pra gente. Um excelente ano pra você, Mauro, e a todos da sensacional equipe que você tem ao seu lado. Meu nome é Marcelo, minha esposa é a Fátima. Alô, dona Fátima. E a minha netinha, Maria Eduarda. Nós moramos no centro de Belfor Roxo. E somos fãs do seu programa. Eu sou jovem ainda. Tenho 70 anos. Só? 70 anos. Se puder mandar um abraço pra minha esposa, que faz aniversário na sexta-feira, hoje. Fazendo aniversário hoje. Eu agradeço muito. Cadê o aniversário? Alô, dona Fátima. Isso. Bacana. Dona Fátima, muita saúde. Grana também é bom, né? Grana, saúde. Um grande abraço pro Marcelo também. Ele tá finalizando dizendo aqui. Você está sempre ao lado do povo da Baixada. Um abraço para todos desse maravilhoso programa. Obrigado, Marcelo. Grande abraço. Tem aqui, ó. Olha só. Lembra o Fernando Machado lá de Campos? Que nós falamos, faleceitou, advogado do prefeito Vladimir. Ele já mandou uma pronta resposta. Oi, Mauro. Obrigado por ler meu comentário no programa de ontem. Não sou advogado do prefeito Vladimir, não. Tá bem. Mas como aprendi com você, temos que fazer as constatações. Aê, botou na minha conta. Tá certo. Passamos quatro anos com o antigo prefeito sem ter nada de melhoria. Agora temos que falar mesmo, pois as melhorias estão vindo. Sou fã do programa. Tá certo. Fernando, você tá muito certo. Mais um abraço para você, Fernando Machado, de Campos, dos Goitacazes. Há também a Ceia, de Tanguá. Boa noite. Sou a Ceia, de Tanguá. Ô, Ceia, obrigado por prestigiar o nosso Fala Machado, hein, Ceia. Valeu, Tanguá. Aqui, em São Gonçalo. Hã? A gente errou? Ah, então amanhã eu falo. Amanhã não, segunda-feira. Tá, Nilson? Eu ia falar de você. Mas o Antônio Luiz, amigo, essa Águas do Rio veio para arrebentar com a gente. A Tijuca também tá reclamando muito. Tem muita gente chamando a Águas do Rio de pragas do Rio. Gente, o Gustavo já tá aqui, entregue, entregue, encerrou o programa. Quero muito agradecer a todos vocês por essa semana toda, por todo esse tempo. Aqui no Fala Machado. Prometendo voltar segunda-feira aqui pela CNT, que você sabe. A CNT é a TV que defende você. Até segunda, um grande abraço.